E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia que vem de última hora aí, que acabou pegando todos de surpresa, que foi isolado aos 80 anos de idade. Pelé faz triste o comunicado nesse fim de ano e gera repercussão entre os fãs. Vejam só, o ex-jogador Pelé, eleito o atleta do século XX, surgiu em raro vídeo publicado nas redes sociais. Apesar de desejar felicidades para este Natal aos seus fãs e seguidores, lamentou o 2020 que fica para trás, marcado por diversas e terríveis consequências provocadas pela pandemia do coronavírus. No comunicado, o ídolo do futebol brasileiro recorda que neste ano não é possível estar próximo dos entes queridos, tendo em vista as restrições impostas pela pandemia. Aos 80 anos, Pelé faz parte do grupo considerado de risco para a Covid-19, motivo pelo qual segue em isolamento desde o início da pandemia em solo brasileiro. Amigos, hoje é o dia de celebrar o amor, ao fim de um ano muito diferente para todos nós. Dessa vez, não poderemos nos abraçar como gostaríamos. Obrigado por todas as mensagens que vocês mandaram diariamente por aqui, disse em um trecho do vídeo. Apesar de lamentar o panorama mundial por conta da pandemia, Pelé acredita que 2021 será um ano muito melhor, com significativos avanços diante do enfrentamento da doença, sobretudo a partir da vacinação em massa da população. Neste sentido, fez votos de saúde, paz e amor a todos os seus fãs, dizendo que guarda um carinho e admiração recíprocos a todos eles. No campo dos comentários, diversos fãs e torcedores expressaram solidariedade ao craque, retribuindo os votos para 2021. Pelé, você é o melhor jogador de futebol, um ser humano maravilhoso, disse um internauta que se identifica a partir da cidade do México. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora, hein? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!